Fala vascaíno, fala vascaína, bom dia a todos vocês, saudações vascaínas, uma boa terça-feira a todos inscritos e a todas as pessoas que irão ver este vídeo. Me acompanhem encarecidamente até o final deste vídeo. A gente vai tratar aqui sobre um assunto polêmico, referente ao Cleiton. Vamos falar se há a possibilidade ou não do Vasco da Gama perder pontos. Neste vídeo eu vou mandar um recado para o jornalista do Fox Sport, Sr. PVC. Vou mandar um recado para o Sr. Campello e ao Fluminense. Vamos lá. Primeiro eu vou me dirigir aqui ao Sr. Campello. Eu vou fazer um julgamento aqui a todos os inscritos deste canal. Ano que vem, Campello, você não vai ter essa vida fácil que você está tendo. Você vai ser cobrado por mim. Se as outras pessoas não te cobram, eu vou te cobrar pessoalmente. Tentei te ligar algumas vezes para você poder me dar alguns esclarecimentos. Porque você tem a obrigação de me dar porque eu sou sócio e proprietário do Vasco da Gama. Ano que vem, se continuar essa putaria, eu vou te cobrar, seja na sua clínica ou em São Januário. Porque dentro de São Januário eu não posso ser impedido de entrar. Uma hora você vai ter que ir em São Januário e você vai ter que me dar esclarecimento de determinadas coisas que estão acontecendo dentro do Vasco da Gama. Dito isto, eu quero acalmar todos os torcedores do Vasco da Gama aqui. Não há a mínima possibilidade do Vasco da Gama perder pontos. Amigos vascaínos, no futebol, ou melhor, na justiça esportiva, Existe diferença entre transferência e devolução. Quando um jogador volta de empréstimo, não se fala em transferência. E o caso do Clayton é muito simples. O jogador tem vínculo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro emprestou para o Bahia. Quando ele retorna ao Atlético Mineiro, não se configura transferência. Só há transferência quando é feito um novo contrato de trabalho. Ele foi emprestado e foi devolvido. Não há que se falar em atuar ou não atuar. Porque ele tem um vínculo empregatício com o Atlético Mineiro. Um exemplo. O Vasco da Gama. Ele empresta um jogador para o Atlético Mineiro. Fica configurado uma transação, uma transferência. O jogador volta de empréstimo, não é transferência. Ele está sendo devolvido. Devolução é uma coisa, transferência é outra. Agora, se o Vasco pega o mesmo jogador e empresta para o Palmeiras, por exemplo, aí sim fica configurado duas transferências. Então, deixar claro. Torcedor do Vasco, não fique preocupado. Não há a mínima possibilidade do Vasco perder esses pontos. Vi muitas pessoas fazendo estardalhaço de manhã. Deixando os torcedores do Vasco aflitos. Calma que não vai perder os pontos. Só falar mais uma coisa aqui para o Sr. Campello. O Vasco não tem que perguntar nada. A CBF. Quem faz consultoria jurídica para o Vasco é o seu departamento jurídico. Se um assunto desse cai no STJD, a CBF não vai defender o Vasco da Gama. Quem vai defender é o seu jurídico. Então, o Vasco não tem que perguntar nada a CBF. Tem que ser perguntado para o seu jurídico. E um presidente fraco que não conhece nada de regulamento. É nessas horas que você gostando ou não gostando do Eurico Miranda, por mais erros que ele cometeu no Vasco da Gama, era um cara que tinha conhecimento do que era o regulamento. Ele tinha o regulamento debaixo do braço. E isso não é mérito, não. Isso é obrigação do presidente do Vasco de conhecer o regulamento. O cara é muito fraco. Aí, Campello, você fala que o Vasco não é portuguesa, mas você não é digno nem de presidir uma instituição como a portuguesa. E mandar um recado aqui para o seu PVC. Você ontem quis dar um furo de reportagem. Você que começou com essa história toda. Você é jornalista. Você não é advogado. E o que você fez? Tumultuou o ambiente e foi burro. Falou merda. Então vai procurar se informar primeiro para poder dar notícias. Porque isso é coisa de jornalista mal intencionado. Tenha responsabilidade naquilo que você faz. E ao Fluminense, se cair esse ano, vai pagar a Série B. Não tem mais Eurico Miranda para virar mesa para vocês. Vocês vão pagar a Série B esse ano. E sem Chorolô. Se cair, não tem perdão. Essa coisa do Vasco perder ponto é uma coisa que é feita de forma inescrupulosa. É feita com maldade para querer ver o Vasco lá embaixo. E essas coisas, a gente tem que rebater. Essas coisas são feitas de forma premeditada para o nosso clube sangrar mais. Eu, como representante do Vasco da Gama, eu venho aqui refutar tudo isso. Já que o Vasco não tem um presidente digno, não tem representatividade, a gente tem que se contrapor ao que está acontecendo hoje no Vasco. E no futebol brasileiro de uma forma em geral. pessoas se aproveitando da fragilidade desta diretoria para tentar uma virada de mesa sem ter conhecimento de como que as coisas efetivamente acontecem. Então, meu amigo, minha irmã vascaína, fica tranquilo. Não há possibilidade do Vasco perder pontos. Por mais fraco que esse departamento jurídico seja, não há necessidade de ficar preocupado. O Vasco não vai perder esses pontos. Há jurisprudência para isso. Diversos assuntos já foram tratados no STJD com essa mesma Seara. Então, fiquem tranquilos. Tem jurisprudência para isso. O Vasco não vai perder esse ponto. Foi dado o recado aqui para acalmar você, torcedor, torcedora do Vasco. Estamos juntos aí. Vasco neles. E é isso aí.